Olá estudantes e comunidade acadêmica da UFSCar, meu nome é Renata Maria Mosquem Nascente, eu sou professora do Departamento de Educação da UFSCar e hoje estou falando um pouquinho com vocês sobre os meus interesses nas áreas de pesquisa, de extensão e de ensino. Esses interesses estão relacionados à administração escolar, em vários aspectos, no que diz respeito às relações entre as escolas e os sistemas de ensino, também envolvendo a elaboração e a prática de políticas públicas, além de aspectos constituintes do cotidiano da escola. Então, o meu maior interesse de pesquisa, de ensino e de extensão é a vida na escola. Em função desse interesse, junto com meus estudantes, minhas estudantes, fundamos em 2018 o Grupo de Estudos e Pesquisas em Organização Escolar, Democracia, Direitos Humanos e Formação de Gestores, o DEFORJAS, validado pela UFSCar no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. Desde 2018, nós temos desenvolvido trabalhos de iniciação científica e mestrado, e a partir deste ano, de 2021, começaremos a desenvolver trabalhos também de doutorado no escopo do DEFORJAS. Além disso, temos produzido, nesse período, diversos trabalhos de conclusão de curso no âmbito do curso de Pedagogia Matutino e Noturno, aqui da UFSCar São Carlos. É muito importante, para que vocês conheçam e se interessem pelo nosso trabalho de pesquisa, que vocês entendam os seus princípios fundantes. Em primeiro lugar, eu devo esclarecer que no DEFORJAS nós vemos a escola como uma instituição social mantida pelo Estado, destinada ao atendimento da sociedade civil, tendo como finalidade precípua a formação de novas gerações na perspectiva da dignidade humana e da cidadania planetária. Nesse sentido, a escola pública como instituição relativamente autônoma é também instituinte, pois tem potencial para direcionar seu trabalho pedagógico para a transformação social. Para realizar esse trabalho, a escola deve organizar-se, e a organização da escola pela e para a democracia, com base e objetivando os direitos humanos que nos interessa conhecer, cultivar e fortalecer. Portanto, nossa concepção de organização escolar não tem nada a ver com a escola como organização, em uma perspectiva empresarial e gerencialista. No que se refere à democracia, a entendemos como regime criado e usufruído pelas mesmas pessoas, por meio da representação e da deliberação, isto é, a democracia se realiza pela participação de todos e todas na sociedade. Apesar da liberdade que esse conceito de democracia abrange, isto é, na democracia todos e todas são livres para participar, para expressar suas opiniões, para terem suas vozes ouvidas, o horizonte da democracia que perseguimos é o do cumprimento pleno dos direitos humanos, delimitados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Assim, no Deforges, temos desenvolvido investigações na, sobre e para a escola pública de educação básica, com foco na formação continuada de suas equipes, notadamente as gestoras, dos aspectos envolvidos em sua organização, tais como a cultura organizacional e as avaliações em larga escala, nos processos de mediação de conflitos e na democratização das relações entre todas as pessoas que integram a escola, professores, professoras, estudantes, famílias, equipes de apoio, equipes gestoras e comunidades de entorno. Convido, então, vocês, estudantes da UFSCar e de outras instituições, a fazerem parte do Deforges, se estiverem interessados ou interessadas na democracia, nos direitos humanos, na organização escolar e na oferta de educação escolar de qualidade social para todos e todas, e também se quiserem aprender um pouco mais sobre como realizar pesquisas na área de educação. Hoje era isso que eu tinha para dizer, muito obrigada, abraços fraternos, fiquem em paz e com saúde. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí